Invoca o Senhor, por isso que eu falei que era um salmo, depois eu falei, não, mas isso é Jeremias e Tiago. Então é essa, gente, vou voltar lá. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos, serei salvo dos meus inimigos. O Senhor é minha rocha, meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, a força da minha salvação. E o coro? Com Ele desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Salmo 18. Quem é Deus, senão o Senhor, o Deus que me vestiu de força, destruiu minhas mãos para o combate. Pôs em fogo os meus inimigos, os destruí, os esmaguei, os... E não poderam levantar-se. Gente, eu amo, amo esse álbum e amo a palavra cantada, amo mesmo.